Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu achei sobre esse produto aqui, que é o Super Condicionador 1 Minuto de Seda. Essa daqui é a versão hidratação máxima e eu vou contar pra vocês como é que ele atua, composição e principalmente quais são os resultados do meu cabelo. Os Super Condicionadores 1 Minuto de Seda existem em três versões. Esse daqui, como eu falei pra vocês, é o hidratação máxima. A gente também tem a versão força e brilho, que é esse daqui. E temos a versão recuperação intensiva. Mas hoje eu vou falar pra vocês só do hidratação máxima, que é esse daqui. E o meu está, assim, praticamente acabou. Só tem um dedinho que eu guardei pra poder mostrar a textura pra vocês, aquilo tudo que eu gosto de fazer, né? Pra vocês verem como que o produto é em termos de textura. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre a composição. Eu gosto muito desses produtos que atuam em um minuto no cabelo, né? Esses Super Condicionadores já são super rápida. Porque, como vocês sabem, meu dia a dia é muito corrido. Geralmente eu lavo meu cabelo de noite, né? Depois que eu chego do Muay Thai. Então, não tem como ficar lá cinco minutos no banho, né? Realmente complica. Então, é por isso que eu gosto de um produto como esse, que é muito prático. Você passa o seu shampoo ou lava o cabelo com co-wash, aplica ele, marca um minutinho no relógio, remove e pronto. Sai do banho, fideliza o cabelo, segue a vida. Então, são produtos que funcionam muito bem pra minha rotina. E esse daqui, especificamente, eu gostei muito. A composição dele é uma composição muito simples. Se vocês olharem a lista de ingredientes, é uma lista até bastante enxuta. O que tem aqui como principal diferencial é a elastina hidrolisada. A elastina hidrolisada é um componente muito interessante pros nossos fios. E ele vai ajudar na maleabilidade, a deixar o cabelo macio, gostoso ao toque. E tem um outro componente aqui, que é um excelente antifreeze, que se chama, não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, mas é o berretrimônio cloride. Ele é um ingrediente excelente porque ele é antistático. Então, além de ter essa ação condicionante, ele também ajuda muito na redução do freeze. É por isso que esse produto, ele é voltado pra quem tem cabelos secos, ele é um produto excelente pra cabelo cacheado. Você que sempre me pede dica, né, de como reduzir o freeze, o supercondicionador 1 minuto, hidratação máxima, é fantástico nesse sentido. Eu usei ele hoje no meu cabelo. Meu cabelo tá com um pouquinho mais de freeze do que o normal, quando eu uso, porque eu tive que secar com o secador. Aqui no Rio tá um tempo horrível, super nublado, chovendo. Então, eu tive que secar o cabelo com o secador. E o secador sempre deixa o cabelo com mais freeze. Então, se eu não tivesse usado ele, meu cabelo ia estar com muito mais freeze. Mas como ele dá essa boa controlada, o cabelo fica muito mais alinhadinho. Então, gente, em termos de resultado, pra mim é fantástico. É uma mão na roda. É um produto que eu gosto de usar uma vez por semana. E realmente sinto que o meu cabelo fica macio, hidratado, super gostoso ao toque. E ele ajuda muito na redução do freeze. É bom dizer que nós que temos cabelos cacheados, a gente precisa, vez ou outra, de um tratamento mais intenso, né? Que seja rico em óleos, principalmente porque o cabelo cacheado e crespo tem essa deficiência da oleosidade natural. Então, é bom que a gente complemente esses tratamentos com produtos que tenham mais óleo em sua composição, que não é o caso dessa versão aqui de hidratação intensiva. A textura dele é muito semelhante aos condicionadores de seda. Então, é uma textura que é consistente, mas não é grossa. E isso ajuda bastante na espalhabilidade pelo cabelo. Então, você não precisa usar muita quantidade de produto. Eu acho que o rendimento dele também é muito bacana. E uma coisa sobre fórmula que eu já ia esquecendo, mas eu sei que vocês vão me perguntar, é que ele é liberado somente pra quem segue a técnica de low pull. Se você segue no pull, você não pode usar porque ele tem silicones insolúveis, mas aqui dentro não tem derivados de petróleo nem parafina líquida. Então, encara esse produto como parte ali da sua rotina, uma mão na rodas, uma vez por semana, você vai ver os resultados. O cabelo realmente fica macio, gostoso ao toque, desembarassado, condicionado, alinhado. Mas, se você tem descoloração, se o seu cabelo precisa de uma coisa mais intensiva, principalmente em termos de óleo ou então de ingredientes reconstrutores, saiba que isso daqui vai ser parte de uma rotina de tratamento, uma rotina de cuidado, mas você vai precisar, sim, de produtos mais intensos, tá? Eu amo esse produto, pra mim ele tá super aprovado, adoro supercondicionadores, porque eles funcionam muito bem pra minha rotina. Então, se você, assim como eu, precisa de produtos práticos mais que dêem resultado, eu tenho certeza que você também vai gostar dele. Fora que o preço é super acessível, seda vocês encontram em qualquer farmácia, em mercados, em lojas de produtos de cabelo espalhado aí pelo Brasil. Então, eu adoro esse produto e queria que você testasse também, me contasse aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre ele. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha a jato, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo o que você achou. Se você já usou esse produto, compartilha aí com a galera qual foi a sua opinião sobre ele. Um beijo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau!